Salve, salve galera do Central Agaques, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do final de uma das maiores obras-primas dos quadrinhos orientais. Akira! Publicação da editora JBC que trouxe essa série em seis volumes ao Brasil. Eu já resenhei todas as edições anteriores, fiz uma resenha específica do volume 1, vou deixar aqui nos cards. E eu recomendo vocês, inclusive, assistirem essa resenha antes de terminar essa daqui, porque eu falo um pouquinho sobre a produção desse material aqui no Brasil, a editora JBC correndo atrás dos direitos. Só pontuando uma coisinha ou outra, Akira não estava sendo negociada fora do Japão, então a obra estava parada, sem republicação em qualquer lugar do mundo, até que chegou na França. Essa publicação, ela espelha exatamente a publicação francesa. Tem uma qualidade gráfica impecável, um material de luxo maior do que os mangás tradicionais. Então, você vai saber mais detalhes sobre tudo isso, inclusive da publicação brasileira, que foi lançada pela editora Globo, Colorida e tal, no volume 1. Então, eu não quero ficar retomando várias dessas questões. Esse material aqui, ele conta com sobrecapa, olha só, capa cartão. O papel, ele inicia com o cuchê colorido nas primeiras páginas, olha só, vou mostrar um pouquinho mais aqui para vocês. Depois, é o papel look screen preto e branco com 440 páginas, ao preço de R$ 76,90. Mangá de Katsuhiro Otomo, uma das publicações japonesas mais influentes no Ocidente. Sim, meus amigos, Akira simplesmente explodiu cabeças com o seu anime, que chegou lá nos Estados Unidos e influenciou diretores, músicos, artistas. Tanto o filme como o mangá, eles trazem inovações técnicas, principalmente o anime, né? Foi algo muito chocante para a época, né? Material de ficção científica, com ação frenética, super dinâmico. O mangá não fica atrás em termos de influência, mas o maior realmente foi do anime. O Frank Miller, ele já tinha acesso a publicações de mangás e para ele, Lobo Solitário foi o que abriu a sua mente para os quadrinhos japoneses. Tanto que ele escreveu Ronin e entre outros materiais que acabaram influenciando o Frank Miller. A publicação de Akira lá nos Estados Unidos, ela teve um efeito muito maior. Esse exemplo que eu estou dando é pessoal do Frank Miller. Aqui, atingiu o público americano e também europeu, além de outros lugares do mundo. Como eu costumo fazer nesses vídeos que eu faço uma análise da edição final, obviamente eu vou ter que soltar alguns spoilers. Não pretendo fazer a revelação de toda a drama, de como tudo acaba, porém eu vou comentar alguns acontecimentos com maior detalhe, né? Para poder discutir com vocês, até porque tem questões aqui que são interpretativas. Primeiro eu quero elogiar o trabalho da editora JBC com essa introdução, que apresenta a história resumida da edição 1 à edição 5. Então como o mangá demorava para ser lançado de um volume para o outro, porque precisava das aprovações lá dos japoneses, que são bem criteriosos, né? Você ficava ali 3, 4 meses, aí você também esperava baixar o preço da publicação, às vezes de um volume para o outro, você demorava cerca de 6 meses para ler a edição, e ficava um pouco nebulosa a história na sua cabeça. Então esses textos introdutórios ajudam o leitor a retomar a história. Bom, basicamente nós temos uma trama que se passa no futuro distópico, após a Terceira Guerra Mundial, com o surgimento de Neo-Tóquio. O Kaneda, que é o grande protagonista, ele que é o líder de um grupo de motoqueiros, ao lado do seu fiel amigo, o fiel até um certo momento, o Tetsu, eles acabam ali apavorando um pouco a cidade, ele é um rebelde, e aí que começa o lance relacionado ao Akira, que é o personagem que dá o nome a essa publicação. Um garotinho que está preso em um local, tem uma câmera de criogenia, que deixa ele lá sem poder emanar os seus poderes psicocinéticos, ele é realmente muito poderoso, é considerado um ser que pode simplesmente destruir o planeta Terra. Aí nós temos aquelas pessoas que querem, obviamente, tirar proveito disso, e vai mostrar toda a construção de outros personagens semelhantes ao Akira, parecem crianças envelhecidas, que têm poderes de telepatia, de psicocinese, e são seres que serviram como experimentos governamentais, sofreram, foram torturados, drogas, tudo para que essas pessoas evoluíssem, não só como seres humanos, mas também nas suas capacidades sobrenaturais. Então, eles são, pelo menos no meu entendimento, um próximo passo da humanidade. E aí nós temos as edições anteriores, estou fazendo só uma breve introdução, e chegamos nesse volume aqui, meus amigos, onde nós tivemos uma nova destruição de Neo-Tóquio, todo mundo querendo pegar o Akira, porque ele, basicamente, é uma bomba relógio, está prestes a explodir. E o Tetsuo, na verdade, ele é o grande vilão dessa trama. Ele que também sofreu os experimentos, drogas, a mente dele acabou sendo corrompida, e ele se torna o grande vilão de toda essa trama. Ele não tem o controle dos seus poderes, assim como aqueles outros que foram testados, e o próprio Akira. Ele que é um menino aparentemente frágil, introspectivo, fala muito pouco, mas demonstra um grande, um extremo poder. Ele é o supra-sumo dessas cobaias humanas em termos de poderes. Ele realmente é capaz de destruir o próprio planeta. O Tetsuo, como ele não tem essa capacidade de controle, o corpo dele acaba se deformando, ele se transforma num câncer gigante, todo estranho. E, obviamente, ele vai encontrar quem quer impedir os seus planos. Inclusive, uma senhorinha que também tem poderes psicocinéticos, está cercada de monges que são muito fiéis a ela, e que estão dispostos a dar a vida em prol da salvação da humanidade. O Caneta também está na linha de frente. Ele que tinha sido dado como morto, acabou voltando. Possui uma arma muito poderosa. Aquele som, que é um satélite, sei lá, uma arma que vem do espaço e sai destruindo tudo. Dá um fim em Neotor, mas pelo menos você acaba matando o Akira, o Tetsuo e qualquer outra pessoa que possa levar ao fim da humanidade. E a história, ela é construída com um ritmo tão frenético, assim, é uma ação desenfreada, simplesmente sensacional. A arte do Katsuhiro Otomo é um show à parte. Ele dá uma aula em quadrinhos, tanto no aspecto técnico como na condução da história, em termos de emoção. Você percebe a diagramação, aquelas cenas de explosão, os detalhes dos prédios. Eu acho que eu nunca li um mangá que tivesse tamanha destruição, pelo menos no seu aspecto gráfico. Você tem histórias em quadrinhos, planetas sendo destruídos, mas não com o mesmo impacto, com o mesmo sentimento que o Otomo consegue colocar nessa obra. É algo realmente diferenciado. Além disso, esse mangá, ele continua muito atual. Ele é referência em termos de quadrinhos de ação. Além do fato de ter previsto que as Olimpíadas de 2020 seriam exatamente lá no Japão. Galera, realmente nós temos aqui uma construção de história que é sensacional. O ritmo, toda a empolgação, o suspense do que vai acontecer com os protagonistas dessa trama são muito bem trabalhados pelo Otomo. Além disso, eu quero focar um pouquinho no final dessa edição, onde o Akira, que encontrou ali os seus irmãos de experimentos, cria uma esfera de energia imensa para combater o Tetsuo, né? E absorve a energia, os poderes dele. E o Kaneda estava no meio de tudo isso porque ele tinha sido absorvido pelo Tetsuo. Então nós temos a despedida entre esses dois amigos numa história que tem ali um clima mais dramático, emocionante e com uma grande destruição dentro ali de Neo-Tóquio, no Japão. É uma história que mostra a mesquinharia do ser humano diante de uma situação que levou a um desastre, uma catástrofe nas cidades, o fanatismo religioso, as pessoas não podem ver qualquer pessoa que se destaque, que já quer colocar ela num altar. Tem várias questões sociais que são abordadas dentro desse mangá de Akira. Mas sem dúvida nenhuma, o que mais chama atenção é esse ritmo de explosões, de perseguição, com os enquadramentos muito bem feitos, misturado com as cenas de humor. Realmente o Otomo fez um trabalho incrível dentro dessa publicação, que continua atual até hoje. E que nota que eu dou de forma geral para Akira, eu dou uma nota entre 9,5 e nota 10. Então galera, sem dúvida nós temos aqui uma publicação que é indispensável para qualquer colecionador. E vocês, o que acharam dessa obra Akira? Vocês também tiveram a mesma interpretação que eu de que aquelas crianças que sofreram os experimentos, elas se tratam de uma evolução do ser humano, provavelmente vão se tornar imortais, atuando inclusive em outros planos. O final indica isso, né? O Akira encontrando seus irmãos de experimentos e tal. Será que eles podem inclusive voltar à vida? Galera, realmente uma publicação que vale cada centavo, ainda mais se você conseguir comprar em promoção. Então é isso daí, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva aqui no canal. Um abraço para todos vocês e fui!